Fala pessoal, beleza? Voltando com mais um capítulo de Spider-Man e galera, a gente acabou de conversar com o Cornus, ele entregou um antivírus para a gente e aproveitando já até mudei de uniforme aqui galera, uniforme clássico aqui, não é o que eu gostaria de jogar né, o uniforme negro né, esse aqui é o daquele versão do Remi né, Randy, sei lá o nome do cara, aquele primeiro Spider lá com o Tuber Maguire, esse uniforme preto até que é legalzinho, não é feio não, é legal, vamos lá galera, só que eles não acrescentam nenhuma habilidade né, tipo... Ok, vamos lá para o nosso objetivo, opa, essa missão secundária eu não vou fazer não galera, talvez 1 ou 2, mas vamos direto ao ponto, Eu sempre fui um leitor Hummm, ó, deixei muito, caraca que Fred alto Quem diz que o Print é morto? Ah, ainda não é o Oscar, ok... Ah, aí vi seu do Duende Verde galera, tem mais outro aqui, ó o barulho, é do Duende Verde ó, caraca onde tem uma ali mano? Ué mano... Tá velho, o gato todo cheio de coisa estranha... Mais contra-ataca, vamos lá... Não tem medo não, não vai para frente, não vai para cima, não é não Salô? Salô é meu gato galera... Estimação... Gato da trabalho viu, esse aqui é afogado... Ah, eu não posso... Ah, nós não podemos deixar a cidade, é verdade... Eu pensei que era meu celular... Onde você está? Eu estou de volta quando... E eu tenho o antidote comigo... Esse virus cross-species é história! É através do Connors? Eu não sei... Mesmo o que você acha, Connors não deixaria qualquer coisa acontecer com você... E nem eu também... Cidio... Parece mais vivo... Não tem uso... Não tem uso... Eu vou enviar essa coisa em um arroz... Você pode olhar para esse lugar? O que aconteceu aqui? Eu vou te dizer que se a infecção continua se arrede... Você não vai morar em morro em maio... Não parma, você está gritando... E isso é para todos nós! Não estamos segura ainda... Não até que a coisa está chegando... There! Tome o que você pode! Nossa, velho, que zoado, mano. E ele me enganou, achei que ele ia levar os dois pra cima, né, cara? Mas beleza, vivendo e aprendendo. Como você está? Oi, Lorena. Eu estou de volta, Gwen, e eu tenho o anidote comigo. Esse virus cross-species é o histórico. É através de Connors? Eu não sei. Mesmo o que você acha, Connors não deixou nada acontecer com você. E nem eu. E nem eu. A cidade sempre parece mais... Por que? Não é um uso. Eu vou pôr isso por uma caixa. Você vai olhar para esse lugar? O que aconteceu aqui? Eu vou dizer, se essa infecção continuar a propagar, você não vai ficar vivo. Eu estou de volta, meu amigo. Beleza. E aí, gente. Vai para aí, gente. Vai agora. Ah, eu vou matar aqui aqui. Eita, esqueci desse... Do ácido aqui, galera. Tá... Por aqui, então, né? Eita, os caras estão aí. Oh! Hey there! Just passin' through. Give up Redlight now! Good, mate! Hey, you! You're mine! You reap what you sow! Do it and win! Opa! Entega não! This will prove to be a challenge. You wanna taste? Hoho! That's gotta hurt! Beleza! Ah, ok. Assim a gente consegue passar. Cara, tem uns caras lutando aqui já, velho. Parece que alguém está ocupado. Opa! É, esse cara está ligando um pouquinho aqui, mano. Toma! Toma! Nas costas! Nas costas! Estamos está indo na errada Descabe de novo o que? a gente vai pensar isso pode ser por aqui né os caras, essa é ajeita beleza bem, foi todos tem uma coisa aqui opa, é isso o que foi? tudo bem? o que você está falando? o elevador, está fora de serviço permanente você levou o elevador? um pouco sobre a porta, não é? relax, eu vou dizer que você fez bom, bom, bom mais um mais um pouco no meu record uma nova empresa com a família de trust Mano, que confuso né? É de que eu fui parar. Oxê! Olha o nome dessas armas! Mas se você acidentemente tem que montar sua arma com bolsas, em vez de trancos... Ups! Por que o Norman Osborn sabe se o Spider-Man está vivo? Vai saber, meu amigo. Oxê! Que doideira, mano! Peraí, galera! Temos um negócio aqui que a gente pode usar... Ah! Fogo rápido! O alcance da teia... Aumenta a taxa de disparos... Beleza! Ah, é 220, cara! Ah, tá! Explode paredes... Vou pegar você, velho! O dinheiro em mim não é você! Ah, é o Scorpion! Só pela garra já dá pra ver que é o Scorpion! O Scorpion ainda não saiu, né? O Scorpion ainda continua aqui. Provavelmente falta o Rhino depois, né? Tentando ali atrás, né? Pelo menos eu? Tentando ali! Tentando ali, pode passar o generator! Tentando ali! Tentando ali... Quem tem um ataque nenhum dos Estados Unidos! Que, cara, é a principal. Muita está aqui! Tentando ali! Tentando ali... Quem tem um ataque nenhum dos Estados Unidos! E aí? A espécie de responsabilidade? Você está indo abaixo! A espécie é contada por você. Isso deve ser divertido. É meio complicado acertar esse negócio aqui, viu? Ah, desculpe, estou fazendo um pesquisa sobre ficar derrubado, alguém quer participar? Tapa os caras com um canhão ali, velho. Eu tenho uma medicina para esse frio, mas você não vai gostar. Vamos lá! Onde você está, meu amigo? Onde você está agora? Eu não consigo ver você, mas eu sei que você está lá. Meu mal! Ah, pelo amor de Deus! O cara me acertou com uma simples arranjada de tiro, derrubou. O jogo é que não é fácil não, galera. Eu estou falando de um barro de tiro, porque você está lá. Onde você está? Onde você está? Ah, meu amigo. Um, você está aqui no canal? Ah, você está no novo candidato para o Spider-Man Fan Club? Ah, eu não sou. Ah, eu não sou. Ah, eu não sou. Ah, eu sou. E aí Ah, eu sou. Ah, eu sou. So many bad guys I can't see you, but I know you're there Real tough there, tough guy. Keep on hiding I'm going to go to a tree, I'm going to go to a tree Hmm, there's a music here, it's good that this music helps Uma nova companhia, com o nome que você acredita. Qual é a novidade que é isso? Ataque de... Ah, tá. Tá, é aquela parte do começo, né, que a gente tava com a Gwen. Não, Spider, não é esse negócio aqui que você faz não. Não, Spider. Do jeito que o corpo não passou por aqui. Do jeito que o corpo não passou por aqui. O alcance da TI é melhor. Beleza. O filho pródigo voltou. E o que é isso? Uma cura para a infecção. Uma cura? Com todo respeito, você ouviu a expressão de mulheres primeiro? Esse serum deve ser usado no... Então Connors começa esse todo o mal, e depois se libera com a concoção de sua half-bada. O que é quebra? É incrível. Você não pensava que ele estava tentando roubar oscorp de dentro de mim. Dr. Smyfe. Eu nunca pudesse deixar você ser o guinea-pig, Gwen. Oh, lindo, Gwen. Quem sabe o que essa serum vai fazer? Se alguém deveria riscá-lo, deveria ser eu. Não! Se funciona, vamos estudar e desenvolver o oscorp. Não, não algum assílulo insano, ou esmeralda, ou espelho espelho. Então, sem mais dezembro... Caramba, que fichu doido, velho. Dr. Smyfe! O que está acontecendo? O que você fez? O que está acontecendo? Ah, assim que ele perde os movimentos da perna? Minhas pernas! Minhas pernas! Eu sabia que ele não poderia confiar em você e Connors. Ele fez isso por um objetivo. Para me, para todos nós. Para que ele possa governar a cidade. Eu não vou deixar isso acontecer. Ele vai pagar por esse Spider-Man. Você confiou o guinea-pig? O que você fez? Isso não deveria acontecer. Gwen, eu me desculpe. Tem muito de eles. É para a gente cair fora, né? Não é para lutar, não. Caramba, que doideira, mano. Do nada assim, mano. Mas beleza. Nós conseguimos. Nós chegamos lá. O jogo aqui é difícil, galera. Parece que é fácil, mas não é não. A gente pega em alguns momentos que você não consegue nem... Vamos lá, mãe, aqui. Devagar. Desviar. Bater. Bater. Desviar. Ah, não. Tem que pegar esse cara aqui, mano. Filha da... Mãe. Sem pânico, sem pânico Dá pra eu ficar ali pra trás Ali, eliminar os caras e depois eu pegar O franco-retirador, que é onde eu fico Ali, ele não Aqui, ele não Chega até aqui, certo? I need to give up I didn't look right Doc, não I'm taking it so long Enough already It hurts me more than it hurts you Need some more hurt Beleza, agora a gente pega aquilo ali Isso Tudo é estratégia, galera Tudo é só Pensar nas ações No que tá fazendo, né Tá Vamos sair daqui correndo rapidinho Eu acho que Ah, olha as duas amigas, trabalhando como uma equipe! Bem, vamos enviar um pouco de minhas toques para destruir você! Mano, que coisa é essa cara? Não deu nem para respirar! Esse jogo aqui é complicado galera, difícil assim viu? Olha, estou quase meia hora aqui já mano! A húria de um aniversário é extremamente! Soon seu tempo vai ser extinta! Rápido! Mano! A cidade sem a... Ele perdeu! Peter, você ouviu? Pelo menos. Quint, você está bem? Eu tive um dia melhor. Escute, acho que posso ajudar com a porta, mas vai levar um pouco tempo. Desculpe. Não precisa de desculpas. Estou feliz que você ainda está em uma peça. Ah, olha as duas amigas, trabalhando como uma equipe. Bem, vamos enviar algumas minhas toques para destruir você. Rápido! Nucle-sandwiches para todos! Dwayne, você ouve? Desculpe, T-Nitra! Meu, o que que eu faço aqui cara? Ah é, o Antídoto foi um desastre, foi um desastre. Alistair Smith perdeu uma de suas pernas e está ocupando o aranha por isso, mas isso não é bom. Não é verdade, meu amigo. O Antídoto foi um desastre. A gente tem um desastre, um desastre. A gente tem um desastre. A gente tem um desastre de esta cidade, sem uma traça. A gente tem um desastre. A gente tem um desastre. Pode me ouvir? A gente tem um desastre. Quint, você está bem? Eu tenho um desastre melhor. Escute, acho que posso ajudar com a porta, mas vai levar um tempo. Desculpe. Sem desastre. Sem desastre. A gente tem um desastre. A gente tem um desastre. Ah, olhe as duas amigas. Estão trabalhando como uma equipe. Bem, vamos enviar um pouco de minhas ferramentas para destruir você. Fugir das sentinelas. Fugir das sentinelas. Fugir das sentinelas. Você acabou. A gente tem um desastre. Gwynn? Grrrrr. Grrr. 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 Nada realmente moves no ritmo que você quer. A gente tem um desastre. A gente tem um desastre. A gente tem um desastre. Não tem um desastre. Para quem é a pressa, né? Isso pode ser melhor organizado. Esses robôs não sabem quando descer, certamente. Espero que eu encontrei um caminho fora daqui. Para quem é a pressa, né? Ah, tá lá sério. Ah, tá lá? Vixi, eu fiz ideia, mano. Come on! That's enough! Please stop smiling at me! You're not feeling it? It's okay, it was cool! Hey, Lasker, say it's true! Ah, mas você não pegou não, mano. É louco! Sequência de golpes da língua é bem legal. Ah, fala sério, mano. Muito mole esse cara aqui. Parece uma banana morrendo. Sem comentários. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, mano. É muito complicado. Tchau. Até que não faz nada nele, garoto. Ah, tá. Foi mal. Tchau. Tchau. Você me deu a lutar? Tchau. 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 Stop smiling at me! Hey, watch it! I already can't afford my cleaning bill! Come on! This shit's stuck! I thought baby... Let me recuperate the fire here, but he doesn't recover the fire. But already, faster than the other. I ate a massage after all this. I'm guessing that some people can just brush this off and keep playing the tough guy. I'm not one of those people. Let's get out of here. That could have gone smoother. Gwen! I don't know if you can still hear me, but... Hang in there! I need to find Connors and make another antidote. I'll be back as soon as I can. I promise. I'll be back as soon as I am dead. Right now, to keep going. I'm not a leader in this position. I'm not a leader in this position. I can't believe it. It does exactly matter. It doesn't matter. It will be a big major on the ground. The more you can't stop the enemy, but you can get the hostage and don't understand it too. I can't believe it. They give you an opinion. I can't believe it. Bem pessoal, vou ficar com essa gameplay por aqui Espero que tenham todos gostado Um grande abraço, até mais Fui